Uma festa, Silvio Santos, vem cá! O filme é muito bom, é sensacional! Olha o que a gente tem que fazer pra ganhar uns trocados na televisão. Pra não dar dúvida, me dá! Não peço na boca, rapaz! Pode dar, se quer dizer. Você não é vesgo, não. Não? Mas você é. Como é que é a falsidade, assim, de trabalhar com a Sheila Carvalho? Falsidade, não. Mas você não queria estar lá no programa, lá com a Sabrina, e tal? Se eu for convidada, eu vou com o maior prazer. A gente não vai convidar, não. Tá bom. Mário Veloso, só dá uma palhinha pra mim de uma música sua. Olha a cara dele, ele tá achando que ele vai cantar. Mas é um arroz de festa. Eu sou seu fã, Mário, vem cá! Faço tudo por você, faço tudo pra você me querer. Valeu, galera! Mas essa música é muito ruim, cara! Esse é o cumpadre vosso, olha só como ele é feio. Dá de mamar pro vesgo, dá de mamar pro vesgo, ele tá... Quem sabe a sua mãe faz isso no meu lugar. Olha o quibe! Qual que é o significado de olha o quibe? Olha o quibe! Ai, ai, você tá louco! Olha o quibe! Olha o quibe! Você parece com o Alexandre Pires quando ele começou a cabir? Não, ele parece comigo. Eu acho que ele parece o Tiririca. A pipa do vovô não sobe mais. Tarciso Meira. Tudo bem? Sim. Só isso, vai falar? Não quer falar, aproveitar que... Tá dando audiência. Esse é o Tarciso. Começou comigo na TV Tupi. Então aí, como é que tá lá o Fat Family lá? Tá legal? Tá bacana? Ela não é do Fat Family. Ela não é do Fat Family? Essa é a Jackson. De longe eu achei que fosse a Oceone. Eu gosto muito quando você faz aquela dança, aquela assim, ó. Muito legal. Muito legal. Onde é o seu marido? Meu marido tá em casa. Chifronésio! Vem, diz. Tudo bom, meu amor? Estava com saudade de você. Comi muito. É verdade, várias vezes. Só que não alcançava por causa da barriga. Você que participou da Casa dos Artistas, depois Big Brother, mas você chegou a ter fã-clube, assim, não? Tem alguns. Você vê, né? Clodovil virou a casaca. Clodovil virou a casaca. Vô, pô, na recaída. Valeu, boa. Eu queria que você cantasse um grande sucesso da Bette Guzzi, você sabe? Não tem sucesso da Bette Guzzi. Lógico que tem. A vovó Mafalda era mais famosa que você. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tá. E a gente faz amor. Como é que você tem coragem de cantar uma música tão ruim como essa? O CD vendeu ou não vendeu nada, né? Vendeu só 10 mil cofres. Preta Gi. É bom que isso é dito e não vai ao ar. Eu acho que vai. A gente põe um p***. É. Não vai ser p***. Fala bastante palavrão. Filha da p***. Fala bastante. Vai tomar p***. Você é filha do ministro, você não pode ter um vocabulário desse. E a caixa preta? Posso ver a caixa preta? Pode me dar um beijo? Não. Bora. Para, garoto. Para, que é isso? Calma, calma, calma. Eu quero que você. Calma, 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 calma. Luana Piovani me agrediu. Ainda bem que eu não sou estrela de ficar gritando com você por ter me dado essa lambida. É verdade, ó. Indireta pra você, viu? Luaninha. Luana, por que que você me bateu, Luana? Eu te... Fechado o vacacete. Beijou! Aê! Beijou! É assim, viu? Olha só! Olha só! Uma da gente famosa. Rita Lee, maravilhosa. Tudo bem, Rita Lee? Falaram que você é muito bonita. Mas... Eu não te conheço. Eu arrumo tanta pergunta assim, sem graça, pra fazer pra chegar. Eu nem perguntei ainda nada. Uma porrada, esses caras. Vamos lá. Pensei em fazer Marcelo de 4 ao invés de Marcelo de 2. De 4, não. Que prazer estar aqui falando com você, Sulamirando, no seu aniversário. Então vamos cantar. Ita, 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 é a lua, é o sol, é a luz de Ita, Ita, Ita. Oi! Ita, 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 é a lua, é o sol, é a luz de Ita, Ita, Ita. É o sol. Caetano, um forte abraço pra sua irmã Betânia e a gente se encontra, né? Me invadir, debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Eu tô só acabando a bateria da câmera. Vem cá, vem cá, Caetano, na boa. Também não aguento mais eu iria você em festa, cara. Vai embora, Caetano, vai embora. Vai pra uma casa, vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa legal que preste. Se fosse pra sair da revista com três boiolas, você sairia pelado? Não. Neste momento, muito respeito. A bênção do senhor. Do senhor. 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 Eu não sei se aparece mais o Gabriel Pensador.